Olha só, o desaparecimento de um policial militar aposentado estava intrigando a polícia e a família dele. O boletim de ocorrência foi registrado depois que o carro do PM foi encontrado na região central de Aracatuba. Mas agora há pouco, há poucas horas atrás, uma reviravolta neste caso. Quem conta pra gente é a repórter Michele Bacelar, que está no centro de Aracatuba e tem as informações. Movimentação da polícia em frente a um banco e ele foi encontrado morto, né Michele? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, Casa Grande. A informação que nós temos é de que uma funcionária do banco foi limpar o banheiro agora de manhã e encontrou então o corpo de José Aparecido de Souza, de 73 anos. O policial militar aposentado estava desaparecido desde ontem. A família do aposentado procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência relatando que ele havia saído de casa ontem por volta da 1h da tarde pra pagar algumas contas nesse mesmo banco aqui no centro da cidade e não havia retornado. Durante a noite, policiais militares encontraram o carro de José Aparecido próximo à Praça Rui Barbosa. O carro estava estacionado próximo à Praça Rui Barbosa, que fica bem pertinho aqui do banco. E então esse caso começou a intrigar a polícia que não sabia o que poderia ter acontecido. Então o corpo foi encontrado hoje de manhã aqui no banco. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca e não resistiu. Equipes da polícia militar e também da polícia civil estão dentro do banco neste momento com alguns familiares que estão bastante abalados e também com funcionários do banco. A perícia esteve aqui no local e o corpo foi retirado agora há pouco aqui do banco por uma funerária. O corpo foi retirado pelos fundos do banco, pelo estacionamento, um local bastante restrito, Casa Grande, para não chamar tanta atenção, já que esse caso chamou bastante atenção. Muita gente se aglomerou aqui até que tudo fosse esclarecido. Os atendimentos no banco foram um pouco prejudicados, só os caixas eletrônicos estavam funcionando. Lá dentro ainda não estava acontecendo nenhum atendimento, mas agora tudo já está normalizado. A gente ainda não tem informações de quando vai ser o velório de José Aparecido, o policial militar aposentado, mas pelo menos, Casa Grande, essa história foi esclarecida, esse caso foi solucionado pela polícia. Uma primeira informação, o medo que se tinha da família era que ele fosse vítima de algum tipo de crime, mas acabou sendo uma morte natural. A informação que se tinha até então é que ele tinha saído por volta de uma e pouco da tarde de ontem da empresa da qual é dono para poder fazer um serviço bancário, não atendimento, que depois desapareceu. Os filhos, os parentes desse policial militar aposentado, Michel, inclusive, fizeram voltas na região central, foram em outros estabelecimentos comerciais, foram em farmácias, enfim, buscando informações sobre esse caso. As redes sociais também se mobilizaram bastante, Michel. Muitas pessoas compartilharam fotos desse policial militar aposentado tentando buscar informações. Ou seja, a cidade se mobilizou em busca de uma resposta. O resultado não foi o que todo mundo queria, né, todo mundo queria que ele voltasse bem para casa, mas infelizmente acabou sendo encontrado morto. Mas uma morte natural, pelo menos, não foi vítima da violência aí da nossa região. Não sei se nem pelo menos essa é a palavra, né, mas acaba, às vezes, confortando um pouco mais esse momento de dor da família. Obrigado pela participação, Michel. Bom dia para você.